E o seu jornal começa agora com as notícias do caso Pinheirinho. Neste momento acontece uma audiência pública na Câmara de São José dos Campos para discutir a repressão policial durante a reintegração de posse. Um mutirão do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana colheu depoimentos sobre, e foi hoje, sobre a violência durante a retirada das famílias do bairro Pinheirinho. O Conselho conseguiu a adesão de mais de 70 voluntários, gente que saiu de São Paulo de manhãzinha para conseguir ouvir os moradores e ajudar o Conselho de Direitos Humanos a trabalhar no caso. O Carlos Carlos acompanhou os voluntários que ouviram depoimentos chocantes que confirmam a extrema violência da ação da Polícia Militar de São Paulo. E a gente está aqui na Barra Funda, onde o pessoal combinou de se encontrar. Sete horas da manhã, acordou cedinho o pessoal. Por que você decidiu ser voluntário desse mutirão? Pô, eu sou advogado, sou militante de direitos humanos, e assim, como toda pessoa que tem algum tipo de sensibilidade, está indignada com o que aconteceu no Pinheirinho. O objetivo do CONDEP é reunir provas, informações suficientes para que essas famílias sejam, de alguma maneira, representadas no sistema de justiça para que possam ser ou indenizadas ou que o crime de abuso e a violência de direitos humanos possam ser apurados dentro do sistema de justiça. O pessoal já está entrando aqui na van. E aí, moça, expectativas? O que pode ser feito para, de fato, tentar buscar ainda, mesmo depois de todas essas violações que a gente assistiu, uma solução que possa melhorar a situação de vida daquelas famílias que estão lá em Pinheirinho. Agora a gente já está aqui em São José, na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, um local até que o pessoal do Pinheirinho ficou abrigado durante um tempo. E aí, vai ter uma reunião agora? Vocês vão explicar os procedimentos para os voluntários, é isso? Havia uma instrução básica, uma divisão em grupos, para que nós possamos ir aos vários alojamentos aqui em São José, colher o depoimento. Agora a gente está aqui na frente do abrigo Vale do Sol, esperando aí a autorização para entrar. Aqui uma voluntária já está coletando o depoimento de uma moradora. Os seus móveis, você conseguiu retirar da sua casa? Qualquer coisa que eu consegui retirar, não consegui tirar tudo, tudo não. Porque eles falaram que ia mandar o caminhão da prefeitura, só que na hora que chegou lá, era pouco caminhão que tinha para muita gente. Que hora a polícia militar chegou para fazer a ação? É cinco e meia da manhã, é entrar com tudo. É entrar com esse negócio batendo, as crianças, as crianças aí barrou, eles não vão sair, recua todo mundo, não vai sair. Já querendo bater com a setete nas crianças, e já jogando a bomba de gás nas crianças, as crianças tudo já com os olhos ardendo. Foi um terror, foi um terror, nossa senhora, não gosto nem de lembrar. Eu queria saber de você, como que foi a invasão? A polícia chegou, mandou a gente sair, sai, sai, sai logo. Eu falei, mas minha filha está comendo, deixa ela comer, pelo menos, tadinha, ela está com fome. Aí ele catou o brato de comida da minha filha e jogou no chão, falou, vai comer em outro lugar, que vocês não vão comer mais não. Aí a gente pegou umas coisas e saímos sem rumo. Eles chegaram a desferir algum tipo de golpe, bala de borracha? O negócio, o laminado é... é um gás, né, que sai fedido. Isso, jogou na nossa reta, ia pegando nas minhas costas. Bens, materiais, como é que ficaram? Ah, perdi bastante coisa, perdi... Ah, as coisas, pode falar o que foi? Estante, minha estante que eu comprei novinha, o bercinho da minha filha, minha filha, cômoda, mesa, um guarda-roupa lá também ficou, meu armário de parede, meus armários e tudo, ficou tudo lá. Como é que está sendo o trabalho aí até agora? Está sendo muito bom, o pessoal está colaborando, estão dando os depoimentos. E você acha, então, que esse trabalho de hoje vai ser válido e vai ajudar aí nos processos, na justiça, enfim? Ah, eu tenho certeza que sim, viu, porque a gente está pegando os depoimentos, o pessoal está assinando, não tem como ninguém dizer, falar, olha, mas isso aí que vocês estão falando é uma invenção da cabeça de vocês. Tem assinatura, tem o relato, é muito difícil agora alguém contradizer isso que está descrito aqui.